O governo federal quer abrir as portas do mundo científico a crianças e jovens de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. A meta é incentivar os estudantes a desenvolverem potencialidades. Ela é uma cientista júnior. A jovem Gleiciane, de 11 anos, está no quinto ano do ensino fundamental e mostra as três medalhas que ganhou em competições de ciências na escola. O desempenho dela rendeu um prêmio de mil reais e uma bolsa de iniciação científica voltada para estudantes que integram famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Vem um valor para eles, para os bolsistas, e eles praticam atividade. Todo mês tem atividade para eles estarem resolvendo e enviando para o CNPT. Esse é o primeiro ciclo de bolsas de iniciação científica júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse ano, 3.200 alunos foram contemplados. A gente sabe que é um número pequeno, mas ainda é um piloto, ele mal está começando, mas nós acreditamos que assim que nós pudermos demonstrar com contundência os resultados que ele está obtendo, o próximo passo é estudar como isso pode ser ampliado. Em dezembro, haverá uma nova etapa com 10 mil bolsas. Matemática, linguística, geografia, investimentos, robótica. No total, são 80 categorias a escolher. Gleiciane escolheu a área de ciências humanas e sabe o motivo. Eu sou cientista, fazer umas experiências que eu nunca fiz. Diretores e professores dos ensinos fundamentais 1 e 2 das escolas públicas precisam inscrever os estudantes. A gente está estimulando as escolas, os professores, a credenciarem suas escolas para dar essa oportunidade aos estudantes.